Aí, essa é a tropa do PH da Serra Chora não, concorrência É de mó tempão que eu quero ela É de mó tempão que ela me dá trela Mas não se engana Com seu jeitinho de boneca Gosta de envolvidão Adrenalina é o que interessa Não tá nem aí não Só quer que eu fico com ela E é que é assim então Pode ir descendo com a xereca Ela desce a perereca Os bandidos da favela 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 É de mó tempão que eu quero ela É de mó tempão que ela me dá trela Mas não se engana Com seu jeitinho de boneca Gosta de envolvidão Adrenalina é o que interessa Não tá nem aí não Só quer que eu fico com ela Não tá nem aí não Só quer que eu fico com ela E é que é assim então Pode ir descendo com a xereca Ela desce a perereca Os bandidos da favela Ela desce a perereca Os bandidos da favela Ela desce a perereca Os bandidos da favela Tchau, tchau